Cara, eu chupo. Tem dias que eu acordo e vou direto chupar. Eu não tenho cara de quem chupa, mas eu chupo. Inclusive a gente acabou de chupar. Eu chupo no carro. No shopping, no cinema. Eu chupo desde os 10 anos. E eu já chupei em vários países. Pesquisas apontam a maioria de nós chupa. Todo mundo chupa. Todo mundo chupa. Capitalista, comunista. E quem não diz quem chupa já chupou. Lá em casa todo mundo chupa. Eu chupo na faculdade, chupo na praia. É uma loucura como passamos a vida inteira chupando. Hoje, provavelmente, você vai usar um desses. Sim, isso. Um canudo plástico. Estima-se que cerca de um bilhão de canudos são descartados todos os dias no mundo. Um bilhão. Isso equivale a cinco voltas de canudinho pela terra. Quando descartados no meio ambiente, leva uns 450 anos para se decompor. Quando eles são jogados no meio ambiente, eles levam 450 anos para se decompor. 450 anos. E eles ficam, em média, cinco minutos na nossa boca. E muitos deles são descartados incorretamente. Pois é. 95% do lixo encontrado nas praias brasileiras é composto de plástico. Acabam poluindo rios, mares e contaminando toda a fauna marinha. 90% das aves marinhas e quase metade dos mamíferos que vivem no mar já ingeriram algum tipo de plástico. Assim como uma em cada três tartarugas. Elas não diferenciam o plástico da comida. E se a gente não fizer nada agora, em 2050, vai ter mais plástico do que peixes nos nossos oceanos. Vai ter um dia que nós vamos colocar máscara de mergulho, sabe? Máscara de mergulho. E a gente só vai ver plástico ao invés dos peixes. Mas tem algo que você pode fazer a respeito? Na hora de chupar... Não pense besteira. Use o canudo certo. Ou então... Pare de chupar. Eu vou parar de chupar. Pare de chupar. Eu vou parar de chupar. Hashtag pare de chupar. Pare de chupar, vai. Eu já parei de chupar no canudo plástico. Hoje em dia com o Facebook, Instagram, Twitter, todo mundo tem um milhão de amigos. Você, assim como nós, vai parar de chupar no canudo de plástico? Envie esse vídeo para 10 amigos.